Oi gente, tudo bem? Galerinha, é o seguinte, eu consegui entrar aqui no condomínio Florestinha pra gravar esse vídeo pra vocês e eu vou falar uma coisa bem bacana. Gente, eu já estive lá na água, voltei porque eu esqueci a chave da mobilete aqui. Olha que bacana, já ia dar de presente, né? Apesar que, de repente, ninguém ia querer levar. Bom, eu estive lá na água e resolvi gravar esse vídeo pra vocês um pouquinho aqui porque, com certeza, o áudio vai ficar muito ruim que tá ventando muito lá. Agora eu vou falar uma coisa bem bacana. Deixa, cadê a chave? Deixa eu ver se eu já coloquei no bolso. Deixa eu pegar meu chinelo. Gente, a impressão que eu tive é que o mar se abriu para a gente passar aqui no Florestinha. a água é clara e o mar, gente, dá pra tomar banho nessa praia aqui no condomínio Florestinha. Na verdade, o condomínio é ali, ó, lá do outro lado. Aí eu entrei por essa rua aqui lateral e aí não tem problema nenhum. Mas também, pra que que entraria ali no condomínio, né? E o bacana é que tem um monte de segurança aqui, ó. Ali atrás tem uma guarita e tem segurança 24 horas sempre observando a movimentação aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês que o mar realmente, ele se abriu. Presta atenção aí, gente. Maravilhoso, eu amei. Ó, a partir de agora eu não vou mais, de repente, ter áudio aqui no vídeo por conta do barulho que vai fazer lá na praia. Vamos ver direitinho, tá? Olha que bacana, gente. Vamos indo. Eu achei incrível isso. O mar, ele se abriu. Pra gente poder passar. Gente, dá pra você ir até a metade da praia, entrar sem problema nenhum. Ó, vamos indo. Ó, gente, olha o pessoal lá tomando banho. Não tem mar nenhum, ou seja, não tem perigo nenhum. Dá pra tomar banho tranquilo. E aí, gente, você vai entrando, vai entrando. Tá muito rasinho, muito rasinho. E as pessoas falaram que sempre é assim. Só no período da tarde que começa a encher, aí já fica ruim. Ali, ó, lá no fundo, as pessoas estão lá dentro. Fica muito rasinho. Tem criança entrando com os pais, é claro, sobre segurança dos pais, né? Isso é muito legal, olha aí. Lá embaixo, tá muito longe, gente. Tem um senhor, né, um senhor que tá entrando, tá entrando. Só tem que tomar cuidado, né, gente? Não vamos abusar também, porque aí o mar não é brincadeira assim, não. Mas eu tô achando maravilhoso isso aqui. Agora eu acho que eu vou vir tomar banho sempre aqui no Florestinha, que é muito legal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.